Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sessão com Firfão Hoje nós iremos falar pra vocês por que o Narguile Por que o Narguile dá dor de cabeça a Buda, você sabe? Vamos saber agora Vamos saber agora, então é só depois da vinheta Bora lá A gente já tem um vídeo aqui no canal Sessão com Firfão Falando por que o Narguile abaixa a pressão Nós vamos deixar no card aí em cima Mas basicamente o que te dá a dor de cabeça E também pode acontecer de soltar o intestino É por causa da bendita, da delícia da nicotina Exato É exatamente por causa dela Ela te dá, além da sensação de prazer Lá no seu cérebro, que a gente já tem um vídeo falando sobre Isso especificamente A nicotina também, ela faz os seus vasos sanguíneos se contrair Com isso, o fluxo sanguíneo diminui Diminuindo Ele também vai te dar vontade de fazer o número 2 Dá um relax Dá um relax Ele vai dar vontade Então é normal, exatamente por causa da nicotina Essas informações aqui, a gente pegou diretamente lá no Inca Que a gente inclusive já falou em outras reviews aqui Que a gente traz informação com certeza Com certeza Óbvio que é assim Não é toda vez que você fumar, ir, que você vai sentir vontade De fazer o número 2 Que você vai ter dor de cabeça Mas vai fazer com que então aumente essa vontade Porque seus vasos já vão começar a se adequar A ficar um pouco mais restrito O fluxo sanguíneo e tudo mais E vai possivelmente trazer também as dores de cabeça O que que é a nossa orientação que eu sempre falo aqui né Buda Mantenha sempre o seu corpo muito bem hidratado Quando você tá dando uma fumadinha Vai tomando uma aguinha junto Ou um tererêzinho Que delícia Não abusa né Não abusa Em vez de você fumar 25 rochas por dia Pô, fuma 3, fuma 2, fuma 1 Por que que a gente nunca orienta o uso de carvão É... de churrasqueira por exemplo Porque ele tem muito monóxido de carbono Então isso vai te afetar conforme você utiliza ele Então use sempre o carvão de qualidade Nossa recomendação Articoquim de delícia Que tá sucessinho né E o daquele carvão de polva Não usa Aquilo lá é pra incenso Não é nem pra narguilha né Exatamente Você pode encontrar bolachinha pra narguilha Sim Não utiliza Ele vai te dar muito dor de cabeça Vai te fazer muito mal Exatamente, por causa da pólvora que ele tem Antes de finalizar esse vídeo aqui rapidão Vou apresentar esse setupinho aqui pra vocês Que tão querendo comprar um Entra lá no site Arguilhebr.com.br Que lá já tem Essa belezinha que a gente tá utilizando nesse vídeo E você ainda pode usar o cupom FIRFES 5% de desconto de delícia E se inscreve aqui né Se inscreve aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Também já deixa o like Ativa quem? E sim Que é pra você ficar por dentro E receber notificações dos nossos vídeos Sempre novidade e informação Com certeza E eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui